Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo sobre a Wish, a pedido dos meus inscritos, beleza? Então já vai estourando o dedo no like, se inscreve no canal, a meta pra esse vídeo aqui é 100 likes, então aproveita e se inscreve no canal, tô de olho em vocês, tá galera? Se inscrevam no canal. Beleza galera, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês novamente com mais dicas aqui na Wish. Nossa, tem um passarinho me incomodando. Ok galera, o passarinho não parou, mas enfim, vamos ao tutorial. Beleza galera, dúvida de muitas pessoas então é referente ao tamanho do tênis, do calçado na Wish. Que tamanho eu vou comprar pra mim? Porque muita gente reclama, né, comenta lá que, ai não chegou do meu tamanho, chegou muito, é muito pequeno, não serviu, eu não gostei. Então, hoje você vai aprender a como comprar no seu tamanho ideal do seu pé aí. E é uma dica muito simples que muitas pessoas não sabem. Então, vocês vão gostar bastante, tá galera? Então, por favor, deixem o like, que isso, essa dica aqui galera, que eu vou dar hoje pra vocês, é uma dica top. E tem mais, não é só essa dica aqui não. Olha só galera, eu comprei este tênis aqui na Wish, olha só. Um tênis vermelho, olha, lindo, maravilhoso, de ótima qualidade. Esse tênis é muito lindo, vocês já devem ter visto ele na Wish, talvez o anúncio dele. E como é que funciona galera? Eu uso o tamanho, né, de pedra, eu calço, tênis, 40, 41. O que que eu fiz pra chegar no meu tamanho? Lá tinha toda a numeração no tênis, tinha, se eu não me engano, 36, 37, 38, 39, 40, até 45, 46, uma coisa assim. Ou 44, eu acho que era uma coisa assim. E, não, acho que era até 48 aqui, uma coisa assim pessoal. E o que que eu fiz? Eu uso, né, eu calço, 40, 41. O que que eu comprei? Eu comprei dois números maiores do que eu uso. No caso, 40, 41, 42, 43. Eu comprei o 43, 44, certo? Serviu perfeitamente galera. Então, se você for comprar algum calçado na Wish, compre dois números a mais do que você usa. Se você usa um 39, compre um 42. Se você usa 36, compre 39. 38, 39 no caso, né? Então, vai servir perfeitamente no seu pé. E essa é uma dica muito simples, mas não sai do vídeo ainda que tem um bônus pra vocês nesse vídeo aqui. Espera galera. Essa dica é muito rápida, né? E o vídeo vai ficar muito pequeno. Então, eu trouxe um 4 bônus pra vocês aqui no vídeo. São 4 super dicas que você não pode perder se você já é comprador da Wish ou se você já é consumidor dos produtos da Wish. Neste vídeo galera, o bônus é o seguinte. Eu vou te ensinar a como ganhar dinheiro de graça na Wish. Muitas pessoas não sabem, mas dá pra ganhar dinheiro de graça na Wish e comprar os seus produtos de graça, praticamente. Então, essa é a primeira dica, o primeiro bônus. Mas espera galera. O segundo bônus é a verdade sobre a Wish. Neste vídeo galera, eu ensino a como você comprar corretamente na Wish. Dou muitas dicas incríveis pra vocês. O terceiro bônus é sobre os produtos grátis na Wish. Eu vou te ensinar galera, se é mesmo que aqueles produtos que aparecem em anúncio assim, Pagam somente pelo frete, aí aparece o produto grátis. E realmente galera, são grátis mesmo. Então esse é o terceiro bônus. Eu vou estar ensinando pra vocês como é que você vai fazer pra comprar esses produtos. Quarto e último bônus galera, é como fazer pra suas compras chegarem bem mais rápido na Wish. Por exemplo, esse tênis aqui ó, chegou em 28 dias. Se você quiser que suas outras compras cheguem em 28 dias também, Esse é o quarto bônus que eu vou estar ensinando a vocês, ok? Então galera, na descrição tá o bônus 1, 2, 3 e 4. Eu deixei o link dos 4 vídeos pra vocês, esses 4 bônus deste vídeo aqui. Então acessem lá os vídeos né galera, no caso. E sejam felizes, as dicas vão ajudar bastante você a comprar na Wish e vai ajudar muito, pode ter certeza. Galera, já estoura o dedo aí no like, se inscrevam no canal pra me ajudar. E é isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Então é isso aí mano, até a próxima galera. Valeu, falouzinha, fui, valeu. Me siga no Instagram, arubalex, t-shirt é nóis. Valeu!